Como o episódio C de Jujutsu Kaisen, que é o início do Arco de Shibuya, só vai ser lançado no dia 31 de agosto, aqui nós vamos ver um resumo completo de tudo o que vai acontecer no episódio 6 e 7, levando em conta a adaptação de mais ou menos dois capítulos e meio por episódio, que vai nos mostrar a batalha completa do Mechamaru contra o Mahito. E se você ficou curioso para saber tudo o que vai acontecer, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen falando da batalha completa do Mahito versus o Mechamaru, uma batalha que dá início ao Arco de Shibuya que vai acontecer agora na segunda temporada. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. O episódio 6 começa com a Uta Rime encontrando com os alunos do primeiro ano da escola de Tóquio. Juntos, eles vão atrás de um dos suspeitos de vazar informações para as maldições. Então ele tem que ser preso para a interrogatória. Logo, eles entendem que por terem sido chamados ao invés de outros alunos de Kyoto, o espião é de lá. Então temos um leve spoiler sobre o Mechamaru, seu espião, ao aparecer logo em seguida. Eles então vão até o local onde o verdadeiro corpo do usuário está. Então nos é explicado que, por eliminação, ele é o maior suspeito. Por sua restrição celestial, ele pode controlar marionetes por todo o Japão. Então pode usar uma delas para vazar informações. Quando eles finalmente chegam ao quarto dele, o Mechamaru já está preparado para receber alguém. Então o Yuji se reforça com energia amaldiçoada para atacar. Quando a porta é destruída, eles logo percebem que foram enganados. Na sala em que eles estão, não tem absolutamente nada. Pelo menos, isso confirma que ele realmente é o traidor. Em outro local, o Mechamaru encontra com alguém. Mas esses são o Mahito e o Getou, que estão ali para cumprir sua parte num acordo entre eles. Os dois são obrigados a cumprir sua parte no acordo ao usar a mutação ociosa do Mahito no feiticeiro. Se esse acordo fosse quebrado, então algum tipo de mal cairia sobre os dois. Mas como eles ainda são inimigos, o Mahito pode matar ele depois que curar seu corpo. Aborrecido, o Mahito diz que poderia, acidentalmente, transformar ele numa lagartixa. Mas de novo, é advertido pelo Getou sobre a catástrofe que pode cair sobre eles ao quebrar o acordo entre as duas partes. Já que uma ligação entre pessoas é mais forte que uma ligação imposta a si mesmo. Se você quebrar sua própria ligação, só perde o poder que ganhou. Mas se quebrar com outra pessoa, uma grande catástrofe pode acontecer. Com isso, Mahito vai até ele e toca em sua cabeça. Após isso, a mutação ociosa dá um corpo novinho ao feiticeiro. Um sem os efeitos da sua restrição celestial. Após isso, ele testa seu novo corpo sem muito entusiasmo, mesmo que esteja feliz por dentro. Mas ele só vai festejar depois que resolver o assunto entre eles, já que agora o pacto se foi. Então, Mahito se põe em posição de batalha, enquanto grita que eles vão começar. Já o Mecamaro se arma com diversas marionetes para se defender. O Getou ainda pergunta se o Mahito precisa de ajuda, mas ele quer brincar com o feiticeiro sozinho. Enquanto o Mecamaro lança oito marionetes em direção a ele para iniciar essa grande batalha. Com o braço gigante, o Mahito destrói todas as marionetes com um só ataque. Mas isso foi só uma distração para o Mecamaro fugir. Então, Mahito fica entediado porque queria lutar e não ter que caçar seu inimigo. Mas é aqui que o chão começa a ceder para o espanto da maldição. Todo local onde eles estão é destruído, enquanto algo gigantesco surge da terra. E o Mahito fica extremamente feliz porque era isso que ele queria. Quando esse gigante finalmente aparece, vemos que é um fantoche gigantesco do Mecamaro, o Ultimate Mecamaro Zero. O Mahito se impressiona, mas logo percebe que a fraqueza é a cabeça, onde o corpo real do usuário está, já que ele não quer ser tocado mais uma vez e acabar sendo morto. Do lado de dentro, o Mecamaro está vendo se todos os controles estão ok, mas percebe que o Getou levantou uma cortina para evitar sua fuga ou qualquer comunicação, já que ele poderia apelar para chamar o Gojo, e aí já era. Ele percebe que para vencer vai ter que chamar o Gojo, com isso ele vai estar seguro e o Gojo pode derrotar os inimigos. Mas antes de cuidar do Getou e a cortina, ele vai ter que exorcizar o Mahito, porque ele é muito perigoso. Ao olhar para a tela do robô, somos apresentados a quantidade de energia que ele tem à disposição, convertida em anos para usar nessa batalha. Com a imagem da Mewa em sua mente, ele percebe que não precisa se conter, então vai com tudo desde o início. Ele faz o primeiro movimento e usa um ano de energia acumulada para lançar um ataque com energia macio. Esse é o seu canhão ultra que destrói parte de uma barragem em que o Mahito estava. Mas esse ataque não tem muita efetividade, e o Mahito foge usando patas de coelho. Ele imagina que o Mecamaro quer queimar o seu corpo até ele ficar sem energia amaldiçoada, mas o Mecamaro sabe que não pode ferir a alma do Mahito com esses ataques. O robô gigante continua com a sequência de socos que o Mahito se esquiva facilmente com as suas patas. Então a maldição salta de cima da barragem no rio. Usando a sua mutação ociosa, ele se transforma em um peixe e sai nadando para longe do robô gigante. Para não deixar a maldição fugir, o Mecamaro concentra dois anos de energia amaldiçoada em suas mãos e lança o canhão milagroso. Um ataque tão absurdo que evapora água em boa parte do rio e força o Mahito a sair da água. Ele estica sua mão até o robô com a intenção de atingir a cabeça. O Mecamaro percebe que o Mahito não se importa com seus ataques, por isso ele vai usar uma arma secreta, uma carta na manga para atacar com tudo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre o Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive vídeos sobre o Goju. Para assistir eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. O Mahito concentra energia amaldiçoada em seu punho aumentado e acerta um socão na cabeça do robô. Mesmo sabendo que ataques como esse podem destruir sua armadura, o Mecamaro carrega sua arma secreta e revela que tem quatro tentativas para ser efetivo com ela, enquanto o Mahito cria asas para fugir voando. Com a sua arma preparada na ponta do dedo do robô e com o Mahito na mira, o Mecamaro lança seu primeiro ataque com a sua arma especial. Esse ataque é rápido o suficiente para surpreender o Mahito e acertar seu corpo com tudo. Mas a maldição não se importa nem um pouco porque sabe que nenhum ataque pode atingir sua alma. Mas para o seu espanto, uma das suas asas começa a inchar até explodir, enquanto a mão gigante do Mecamaro vem com tudo na sua direção. Após isso ele leva um tapão com toda a força que joga a maldição em direção ao solo. Ele não entende o que está acontecendo, mas percebe que sua alma foi destruída junto com uma das suas asas. Sem dar chance para pensar, o Mecamaro ataca com uma sequência absurda de socos destruindo tudo, mas o Mahito só reconstrói seu corpo e sai voando para longe com toda a velocidade. O Mecamaro percebe que a maldição está repetindo seus truques, mas também vê que ele conseguiu regenerar o seu braço. Ele percebe que esse regenerar só aconteceu exteriormente, mas o Mahito tomou o dano, então seu truque está funcionando. O geto pondera que o garoto é bom, e mesmo que temporário, esse seu poder é de classe especial. Ele até fez contramedidas para não ser atingido pelo Mahito. O Mecamaro carrega mais 5 anos de energia acumulada e cria 5 esferas de poder massivo fora do robô, então faz todas elas perseguirem o Mahito no céu. Mesmo assim a maldição consegue escapar desse feixe de luzes e se questiona quais ataques tem efeito na sua alma e quais não. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, é acertado por um socão do robô gigante, mas mais uma vez se esquiva sem tomar danos. Em sequência ele leva outro socão na cara e é jogado para longe em direção ao solo. Com a vantagem momentânea, o Mecamaro sente confiança que pode vencer, enquanto carrega sua arma especial na ponta do dedo do robô gigante, e direciona esse ataque para um Mahito debilitado no chão. Ele pensa nos seus companheiros da escola Jujutsu e que pode voltar para eles mais uma vez, mas aí se espanta com a cara de malícia do Mahito que teoricamente deveria estar empurralado. Aqui a maldição finalmente expande o seu domínio, a auto-personificação da perfeição. Com isso ele leva o Mecamaro gigante a um espaço onde a alma de todos pode ser afetada diretamente pelo Mahito, enquanto o feiticeiro fica trancado enquanto pensa em voltar para os seus companheiros. Enquanto a maldição está com seu domínio expandido, declara que agora a vitória seria sua de toda forma. Quando ele usa sua mutação ociosa com acerto garantido do território, vemos que o feiticeiro foi atingido. Após isso o robô gigante cai perante o Mahito após ter ficado sem o seu operador. Ele explica que dentro da sua expansão, tanto faz tocar diretamente ou não, de toda forma seus inimigos são afetados. Então dá um sermão no feiticeiro por achar que ele não iria com tudo nessa batalha, para estar se guardando ou por estar se guardando para o Halloween em 10 dias, declarando que tudo isso é entediante. Mas quando o Mahito vira as costas para o robô, é atingido pela arma secreta do Mecamaro bem no meio do peito. Ele olha para trás e não entende como o robô ainda se mexe ou como o feiticeiro está vivo. Aqui nos é mostrado como o Mecamaro está vivo e como ele gastou 3 das suas 4 chances com a sua arma especial. A primeira delas falhou. A segunda foi usada para proteger a cabine da expansão do Mahito. E a terceira foi a que ele acabou de utilizar e acertar em cheio no peito da maldição. Mas ele só pôde sobreviver porque usou o domínio dos fracos, ou domínio simples, para não ser atingido pelo acerto garantido do Mahito. Esse é o nome da sua arma especial, com 4 tentativas, que está sendo efetivo contra a maldição. Após isso, vimos o corpo do Mahito inchar até explodir. Com a sua suposta morte, a barreira do território expandido cai. Então Mecamaro, com a sua, até então, vitória sobre aquela maldição perigosa, grita de felicidade por ter finalmente vencido um deles. Com um território simples sobrando, além dos 9 anos de energia acumulada, ele se prepara para atacar o Getô com tudo. Ainda pensando em vencer e voltar para os seus companheiros mais uma vez. Mas antes que ele pudesse atacar, a parte frontal da sua cabine é destruída por um soco. Para o seu espanto, quem fez isso foi o Mahito, que por incrível que pareça, ainda não morreu. Com uma forma medonha de aranha, a maldição invade a cabine. Mas o Mecamaro pega seu último território simples para atacar ou para acertar o Mahito diretamente. Nesse momento, os ataques se cruzam, mas aí a batalha é interrompida com a Miwa perguntando para uma das suas marionetes se um dia pode visitar ele pessoalmente. Mesmo que eles sejam feiticeiros, ela acha que todos se aproximaram ainda mais depois de jogarem beisebol juntos. Então, mesmo que seja doloroso na separação, ela quer ter mais contato com todos, inclusive com o Mecamaro. Quando voltamos para a batalha, vemos que o Mecamaro gigante está caído enquanto sangue escorre da sua cabeça. O Mahito e o Getou caminham juntos, enquanto a maldição explica que para fugir do domínio simples, ele se explodiu no momento que foi atingido. Então desfez o seu domínio e esperou uma chance para matar o feiticeiro. Com isso, podemos ter certeza que o Mecamaro morreu. Mas pelo menos o Mahito viu como é um território simples, algo bem interessante. Mas além disso, ele e o Getou puderam terminar os preparativos para o verdadeiro show em Shibuya, onde a verdadeira matança vai começar. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo se você queria que o Mecamaro tivesse ganhado e tivesse voltado para a Miwa, ou pelo menos tivesse sobrevivido. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!